Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre as partes do círculo. E se você gostar desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no nosso canal. Vamos começar, então? Eu já falei aqui no canal sobre a diferença entre o círculo e a circunferência, quais são os seus elementos e também como calcular o seu comprimento e a sua área. Se você perdeu esse vídeo, clica aqui em cima. Hoje, vamos conhecer as partes do círculo, lembrando que ele é o preenchimento da circunferência, ok? Vou começar pela mais importante, que é o setor circular. Ele é a parte do círculo limitada por dois raios, desse jeito aqui. Também é conhecido como a fatia da pizza. O setor circular é determinado por esse ângulo aqui. que é chamado de ângulo central. Lembrando que um setor não é apenas essas pequenas partes. Ele também pode ser uma parte bem grande do círculo. Se o ângulo central for maior do que 180 graus, por exemplo, o setor circular fica dessa forma. Uma área da matemática que estuda bastante sobre o setor circular é a estatística, por causa dos gráficos de setores. Continuando, temos uma região que se chama de segmento circular. Ela é formada retirando-se do setor circular o triângulo isósceles formado pelos raios da circunferência. Desse jeito. Essa região, que fica limitada entre a corda e o arco, é o segmento circular. Assim como o setor, ele também depende da medida do ângulo central. Quanto maior o ângulo, maior a região do segmento circular. Também temos uma outra parte bem conhecida, que é a coroa circular. Ela é a região limitada por duas circunferências de mesmo centro, mas com raios diferentes. Como você pode ver aqui no desenho, ó. A largura da coroa circular é determinada pela diferença entre os raios da circunferência maior e menor. Bom, e por último, temos a região denominada de zona circular, que fica compreendida entre duas cordas paralelas. Ela não depende do ângulo central nem do raio da circunferência, ela simplesmente fica compreendida entre quaisquer duas cordas da circunferência, desde que essas cordas sejam paralelas entre si. Desse jeito aqui, ó. Todas essas regiões coloridas são chamadas de zonas circulares. Então, agora você já conhece todas as partes de um círculo. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.